E aí E aí Um de fogo um de vento um de água talvez Bicho de trevas Cara será que eu vou poder usar três bichinhos Cadê meu panda Por que não 15 Ou um panda Querem ir embora Por que não os dois? Ou por que não um panda? Espera aí Ela gira e mostra um pedaço de carne Tipo tome Quero? E agora? Por que eu não consigo falar com o Leo? Pra upar ele? O que é isso? Eu também Ou Eu consigo usar N vezes ele Não mais X vezes como no outro Interessante Interessante Demais E se a marina tiver scaling Aí vai ser mais interessante ainda O que é isso? O que é isso? Homem menino Ele não viu que eu tava trazendo um jacaré Comigo não Cara Sério Cara Sério meu Não tem sentido nenhum O quão bela ela é Sério meu Oh viado Eu fresco Horrores toda vez que eu abro o Big Picture Não foi alteração apenas no Steelink Na verdade não foi alteração no Steelink em si Foi alteração no Big Picture E tipo Cara Tá muito bem feito isso aqui Dá uma olhada depois Pega o controle Quebrado mesmo E pluga lá Ou abre com o mouse teclado mesmo Só dá uma olhada Cara Tá lindo isso aqui Lindo mesmo Que Negocicinho Tito Três Que Doido É o dobro Que interessante Que interessante Por que Cê ainda deu Capture no bicho Que Pochete Que absurdo Fogar certo Não This way Pochete Ela só põe a corujinha na cabeça Entendi Ela tem preguiça de voar Compreendo Mentira É O É Eu Deли C Knight O O O É É Im